Nós estamos aqui no Marina Verde, olha como a água está baixa Essa época geralmente fica baixa mesmo, mas o ano passado e esse ano Tem sido anormal, olha aqui o finalzinho do pier já Começando a desembarque quase chegar no barro aqui, olha o que a viada fez Secou toda a mata lá Só nós íamos aqui para resolver um probleminha, lembra que eu falei para vocês Que nós estávamos com uma piscina, que a gente não estava conseguindo fazer aspiração Porque pegava ar, geralmente quando você vai fazer aspiração de uma piscina Com sistema de filtro de areia, está pegando ar, normalmente é nas conexões Só que a gente já tinha revisado todas as conexões, soltado para ver se não tinha sujeira Que estava impedindo a vedação e não tinha, estava perfeito Tinha colocado um outro registro porque o sistema do aquecedor está interligado com o sistema da aspiração E do ralo de fundo, então você ia fazer aspiração A água era sugada pelo aquecedor em vez de puxar só pela aspiração, mas a gente já tinha revisado Enfim, e hoje nós descobrimos pessoal, porque quando a gente ligava Na posição recircular com o registro do aspirador e ralo de fundo aberto E todos os registros de retorno e hidromassagem aberto O copinho de acrílico enchia e o motor trabalhava livre Quando a gente fechava de uma vez Fechava de uma vez o registro do ralo de fundo Dava uma paulada no sistema, dava uma pancada, aquela tremida Então nós detectamos que estava obstruído o cano da aspiração E adivinha o que era? Folhas e plástico Folhas e saco plástico Ah, mas não tinha que ter catado isso aí antes de aspirar para não obstruir Às vezes a piscina está decantada e tem folha por baixo do pó de decantação Está verde demais, você escova para fazer decantação Secata as folhas, você não consegue ver, secata só o que pega, mas muita coisa fica E acontece, né? Primeira vez que aconteceu isso com a gente, deu um trabalho que já fazia um mês Que a gente estava tentando, tentando e não estava conseguindo fazer E hoje nós descobrimos o problema Primeira vez que aconteceu nesses anos o nosso trabalho, né? Tá bom? Vamos lá, deixa eu virar aqui a câmera Cenário bonito Olha que sossego, não tem ninguém na beira do rio, não tem nem corona aqui Barcaça de areia Não sei o que nós conseguimos pegar lá mais pertinho aqui Olha lá, olha Do porto Beleza pessoal, então é isso aí, problema resolvido Estamos contente, né? Ser tratador de piscina, pessoal, é isso Muitas vezes acontecem imprevistos, coisas que a gente não está acostumado a lidar Coisas que costumeiramente não acontecem, né? Mas a gente tem que lidar Tem que tentar descobrir uma forma de auxiliar Porque na realidade É uma troca de serviço que é um ganha-ganha O cliente ganha por não precisar trazer uma mão de obra externa Quando o tratador consegue resolver algum problema Principalmente problemas que não estão relacionados à área do tratamento em si, né? E o tratador também ganha Você ganha nome, ganha credibilidade Ganha pela questão de confiança, carinho, respeito, recomendação, tá? Eu digo pra você que o tratador ganha muito mais do que o cliente Quando você consegue resolver pra ele um problema, assim, pra ajudar, sabe? Um problema que normalmente não é seu Não seria seu, tá bom? É claro que a gente tem que ter equilíbrio nessa questão, né? Porque senão você vai viver fazendo coisas que não estão na sua alçada a fazer Mas o equilíbrio, uma pitada de equilíbrio vai bem É um tempero nesse serviço que a gente presta, beleza, pessoal? E até por isso também, tá? Por essa questão que a gente criou o grupo dos alunos, tá bom? Pro nosso curso O curso limpeza de piscina.com Nós fizemos o grupo dos alunos E o objetivo é esse, tá? Quando surgem essas questões, compartilhar Falar sobre como a gente conseguiu resolver o problema Dicas de tratamento, novidade O que tem funcionado melhor, tá bom? Porque não é porque você tem 10 receitas de bolo Tá? E as 10 receitas funcionam Tá bom? Que você não pode escolher uma receita que funcione melhor no seu caso Muito pelo contrário, né? É uma questão de gosto, às vezes Mas a gente compartilha tudo isso aí, tá bom? Nas reuniões ao vivo, no grupo dos alunos Então eu quero fazer um convite pra você Você tem interesse em aprender a limpar a piscina Seja pra limpar pra você mesmo Seja pra trabalhar com o tratamento Aproveita, faz a sua inscrição no curso, tá bom? Nós estamos com as vagas abertas O curso é totalmente gravado Você pode ver e rever quantas vezes você quiser as aulas Você vai participar do grupo exclusivo dos alunos E vai poder participar das reuniões ao vivo comigo também Bora aprender Aproveita, faz a sua inscrição no canal